Oi pessoal, 5 horas 20 minutos, a Central da Notícia chega nesta sexta-feira, 26 de março, à cidade de Boracéia, que recentemente fez lockdown e continua adotando medidas para conter o avanço do coronavírus na cidade. Por isso estamos aqui com o prefeito Dipe Capaldi e eu vou começar falando com você a respeito dessa parceria com a USP. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, Central da Notícia, é um prazer receber vocês em Boracéia de novo. Bom, essa parceria da USP só tem que dar certo, né, já estamos, inclusive, terça-feira o doutor Roosevelt vem de novo para Boracéia para acertar umas coisas que a gente está meio pendente, com a faculdade, contrato, como que vai ser o projeto, então ele estará aqui junto com o pessoal de Bariri também, de Itaju, e mais a nossa secretária da Saúde para tratar sobre esse assunto, que é uma parte da saúde. Então, isso vai ser um projeto inovador na região. Como é que, o que você já pode adiantar para a gente desse projeto, Dipe? É um projeto novo até para a faculdade, né, é pioneiro, o Boracéia vai ser um tipo de um lançamento, pioneiro, né. Então, o que vai ser? Aquele aluno que se formou prós-graduação, ele vai estar vindo em Boracéia. Então, ele vai ter uma bolsa, isso é uma parceria com o Ministério da Saúde, então é uma coisa federal também, né. Então, é uma coisa que o aluno vem e vai receber a sua bolsa, aluno não, já é um profissional, né, tanto na área de enfermagem como de odonto, que é as duas áreas primeiras que vão ser atendidas. Então, vai vir um pessoal aqui, os alunos, para Boracéia, para Bariri e Itaju. Eles vão receber uma cesta, uma bolsa, né, que vão estar ganhando para esses estudos. E quem ganha com isso? O município e o aluno e a faculdade também. Sem dúvida, é Boracéia aí tendo mais acesso a profissionais de saúde que vão estar no município. Ainda falando no assunto saúde, Boracéia recentemente passou pelo lockdown, a cidade está sentindo essa redução de números, mas não é a hora de comemorar ainda, né? Não, com certeza. Graças a Deus, Boracéia está com os números razoáveis hoje, né, do que estava há 15 dias atrás hoje. Graças a Deus, esses números melhoraram. Mas a gente não pode parar com isso. A gente tem que continuar a população inteira, juntos, trabalhando, para esses números cada vez diminuir mais. Estamos fazendo vários trabalhos nesse sentido, não paramos de trabalhar, né? E peço à população também a compreensão de estar fazendo juntos, esse final de semana principalmente, não vamos estar indo em ranchos, fazendo festas, vamos, se puder, ficar em casa, junto com a nossa família. A cidade se preparou para esse feriadão grande, nas grandes cidades aí, para evitar a proliferação do vírus aqui, né, Ed? Não, com certeza, né? Com esse feriado de São Paulo, várias famílias vão vir para cá, né? Nós já temos uma equipe, já de, com a Guarda Civil, nossa, mais a Defesa Civil, já para orientar essas pessoas que Boracéia não vai estar recebendo. Então, eu peço a vocês, que tem parente aqui em Boracéia, que é de São Paulo, que não venham, que a gente está, a gente gostaria de estar recebendo de braços abertos, mas agora não é o momento. Então, a gente pede para, mesmo os moradores de Boracéia, ligar para os seus familiares de São Paulo, para ficarem lá, para não virem para o nosso interior, que nós aqui estamos complicados já. Graças a Deus, começamos a sair dessa maré baixa que estava, estamos começando a respirar melhor em Boracéia. Isso é importante. Aliás, o que também, em relação ao coronavírus, foi o tempo de resposta. Vocês reagiram rápido ao avanço do coronavírus, talvez por isso conseguiram conter rápido, graças a Deus, a proliferação do vírus, né? Nós estamos colhendo os frutos, né? O remédio amargo, né? A gente sabe disso, a gente teve crítica na época, né? Quando nós tomamos essa atitude, Tampa, Bariri, Itaju, muitos criticaram, né? Mas hoje, depois de 15 dias, várias cidades do estado de São Paulo estão adotando agora. Se tivesse adotado essa medida lá atrás, quando o Boracéia adotou hoje, quem sabe não estaria desse jeito. Tá certo. E do mais, as recomendações são as mesmas, né, Di? O pessoal precisa ficar em casa, sair só se necessário. Com certeza, né? A higienização, lavar as mãos, máscara, isso já é uma coisa que todo mundo já sabe, né, Rodrigo? Então, mas nós temos que fazer o quê? Igual eu sempre falo, gente, o isolamento é aquela pessoa que está no hospital, que está na UTI. Nós não estamos isolados, nós estamos com as nossas famílias, estamos em casa. Então, se puder, vamos ficar em casa. Mas aquela pessoa que tem que trabalhar, ela pode trabalhar, vai para o serviço e volta rapidinho para casa. Tá certo, Di. Obrigado, viu? Não, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Espero que semana que vem você esteja aqui de novo com a gente, que a gente tem uma boa notícia para todos os nossos estudantes, né? Então, nós vamos dar um presente aí nessa Páscoa para todas as nossas crianças. Então, eu gostaria que você viesse para a Boracéia semana que vem para estar divulgando isso junto com a nossa população. Fica aí o convite para a semana que vem a Central estar aqui presente em Boracéia. Estaremos aqui mesmo, porque eu estava chegando aqui na Prefeitura, os funcionários aqui da Prefeitura estavam contando novidades. É bacana a gente mostrar, a gente está vivendo um momento difícil do Covid e tudo mais, mas as Prefeituras não têm parado. Paralelo ao enfrentamento ao coronavírus, muitas coisas têm acontecido. E a gente vai trazer essas notícias boas para você, claro, também aqui na Central da Notícia. E falando em funcionário, os funcionários públicos aqui de Boracéia estão envoltos numa campanha, num abraço à Santa Casa da cidade de Bariri, que é a Santa Casa de referência aqui do município. Uma campanha muito bacana, todo o funcionalismo participando, você pode participar. E a primeira-dama do município, a vice-prefeita, explicam para a gente como é que está funcionando essa campanha e como é que você ajuda. E, ó, ajuda, hein? Boa tarde, é isso mesmo. O Fundo Social de Solidariedade, né, teve a ideia dessa campanha diante da necessidade que vem apresentando a Santa Casa de Bariri, que é a nossa referência para encaminhamentos, né, dos nossos pacientes. Então, achamos, assim, que nessa hora tão importante, tão delicada dessa pandemia, que a gente tivesse essa iniciativa, primeiramente, junto aos empresários. Fomos visitá-los pessoalmente, porque achamos melhor assim, né, olho no olho, tete a tete, do que simplesmente mandar um ofício. E fomos muito bem recebidos por todos, praticamente todos colaboraram, em forma de dinheiro, em espécie, ou adquirindo medicamentos, porque recebemos uma lista da Santa Casa dos insumos que eles mais necessitam. Então, mesmo as doações em dinheiro, nós vamos reverter na compra de medicamentos. Certo. Deixa eu só interromper, porque a população pode continuar ajudando, né, vice-prefeita? Sim, com certeza. Uma boa tarde a todos. A população sempre ajudou e poderá continuar ajudando a Santa Casa de Bariri, através da nossa campanha. Eu quero ressaltar aqui que a Prefeitura de Boracéia é muito parceira da Santa Casa. Ajuda há anos, sempre ajudando. E agora a gente precisa intensificar essa ajuda. A população pode ajudar, deixando um dinheirinho lá na caixinha solidária, que estão em todo o comércio da cidade. Nós deixamos também caixas nos supermercados e padarias da cidade, para que as pessoas possam fazer a sua doação lá. Eu complemento o que a primeira-dama Gislaine disse, agradecendo a todos que nos receberam com carinho e muito prontos a ajudar. A senhora ia falar sobre a prestação de contas. Quem está dando em dinheiro vai ser revertido para comprar medicamentos e insumos para a Santa Casa, né, primeira-dama? Isso mesmo. Então a gente se comprometeu a estar adquirindo medicamentos, materiais descartáveis, tudo que nos foi solicitado em uma lista disponibilizada pela assistente social de lá e vamos estar, assim, dando essa devolutiva com recibos e discriminando o que foi adquirido. Como sempre, como sempre foi aqui em Boracéia, tudo transparente, prestação de contas. E você, de Boracéia, você da região, abrace, abrace a Santa Casa, abrace a saúde, viva a saúde. Precisamos lutar pelos profissionais de saúde nesse momento e pelos estabelecimentos que cuidam da saúde. No caso, aqui em Boracéia, a Santa Casa de Bariri. Bom final de semana e fique sempre muito bem informado na Central da Notícia.